No chão da estrada escaldante posso até sentir Sonhos vão se dissolvendo no vento assoprar Os meus instintos nunca me deixaram enganar Se estou neste lugar há sempre um porquê Eu lamento por não ser o que esperava Mas eu sei, estou melhor agora E não importa o que aconteça Só quero viver nesse mundo decorado que eu mesma criei Continuarei colando peças até me cobrir Não há outro meio de prosseguir De uma forma imprudente e sensata Me deixei levar pelas atas que minha voz libertou Qualquer surpresa que a vida me proporciona Vou usar para me fortalecer Nunca me deixaram enganar Se estou neste lugar há sempre um porquê Eu lamento por não ser o que esperava Mas eu sei, estou melhor agora Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau